Deus abençoe vocês Já estão indo embora, mas está muito cedo Deus acompanha, né? Porque não quer ficar mais? E aí, irmã? Onde está aqui, Caimorão? Não estou querendo ir embora agora não, porque estou com muito sol Eu também fiquei contente do pastor ter vindo cá, mostrar com o pai com a Áurea, né? Tudo de bom para o senhor e a irmã Amém! Amém, não estou me...